Sem ela, nós não teremos tantos avanços nas formas de comunicação. Nem o Ciência Web existiria. Ela, inclusive, é um importante meio no processo de ensino e aprendizagem. Estamos falando da informática. E quem vai conversar com a gente sobre essa ciência? É o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação e CMC da Alcide São Carlos, José Carlos Maldonado. No De Cara com Feras, que começa agora. Bom, eu não poderia deixar de perguntar, já que a gente está aqui no Museu do CMC. Qual é a proposta desse espaço? Bom, esse espaço aqui, na realidade, é para registrar a memória. De captar parte da história, da evolução, da computação, dos mecanismos de cálculo que existiram nas diversas décadas. Inclusive, aqui a gente tenta captar um conceito de museu vivo. Então, aqui são as peças que não estão mais em operação, vamos dizer assim. E também a gente entende que os laboratórios, a gente quer chegar num ponto em que os laboratórios sejam parte do museu, como o museu vivo. Porque amanhã, próximas décadas, eles serão parte do museu, daquilo que não estaria em operação mais. Então, realmente, é para que a gente tenha um espaço onde a gente possa ver essa história, entender essa história, motivando, assim, atividades de ensino, mesmo de pesquisa, para saber o impacto, por exemplo, da computação, nos diversos domínios de aplicação, desde o controle d'água, controle de meio ambiente, transporte, várias medicinas e várias outras áreas. Então, você pode constituir perspectivas da aplicação da computação. Professor, como esse museu está aberto para visitas? Bom, essa é uma parte que a gente ainda também estamos estruturando. Mas, ele já recebeu visitas de escolas, recebe visitas, assim, esporádicas. Ele está aberto constantemente. Sempre que aqui a escola estiver aberta, o museu está aberto. Mas, a gente quer intensificar essa atividade, tendo uma atividade de visitação um pouco mais estruturada, com estagiários aqui que contem a história e que recebam de uma forma mais estruturada. Mas, ele está aberto. Ele está aberto e são todos bem-vindos. O senhor tem trabalhado com o desenvolvimento de alguns robôs, não é verdade? Como essas pesquisas podem ajudar as pessoas? Bom, é bom esclarecer que eu, propriamente, não trabalho com robô diretamente. Nós temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Crises que tem uma equipe que trabalha em robô. Tanto robô para aplicação externa, quanto robôs para aplicação interna. O robô, certamente, ele pode ajudar o ser humano, a comunidade, em diversas atividades que, às vezes, você tem difícil de acesso ou pode ter algum risco à vida humana, que ele pode executar aquela tarefa de forma autônoma. Professor, o que é o Instituto de Sistemas Embarcados Críticos? Eu agradeço a pergunta. Realmente, eu falei sem esclarecer antes, mas o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Crises é parte de uma rede de institutos nacionais em ciência e tecnologia que foi, na verdade, uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq, da CAPES, com apoio de diversas FAPs, entre elas a FAPESP. Essa rede é muito importante porque, de certa forma, ela modifica o paradigma de pesquisa no país. Ela procura estruturar os pesquisadores em redes de colaboração, trazendo também a perspectiva da indústria, a preocupação com o ensino e com o treinamento. Então, isso é uma atividade bastante interessante e a gente está muito contente em ter esse instituto porque ele envolve pesquisadores de norte a sul do país. Nós temos praticamente 300 pessoas nesse instituto, mais de 200 alunos e mais de 100 pesquisadores com doutorado que orientam esses alunos, tanto de iniciação científica, mestrado e doutorado. E por que são críticos? São críticos devido à tarefa que ele possa vir a executar, que o sistema vai desempenhar. Então, normalmente, são tarefas que envolvem, quando envolve risco, a atividade humana, a vida humana. Quais são as pesquisas que o senhor já tem realizado sobre sistemas embarcados críticos? Na verdade, eu, propriamente dito, eu trabalho mais na área de engenharia de software, que é preocupada, uma área que pesquisa metas, técnicas, ferramentas para o desenvolvimento de sistemas. Nós trabalhamos, em termos de metodologia e ferramentas, com linhas de produto, procurando ter uma concepção que possa derivar, a partir daí, diversos produtos de uma mesma família. A informática, ela faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? Pois bem, como que a ciência envolvida na computação pode auxiliar no ensino de jovens e crianças? Realmente, a computação faz parte da vida de todo cidadão hoje. Em vários países, inclusive, o pessoal fala do computer literacy. Quer dizer, você, para ser considerado alfabetizado, você tem que dominar alguns conceitos básicos da computação. E nós também estamos preocupados com isso. A computação, ela, certamente, pode apoiar diversas atividades humanas, inclusive o próprio ensino. Apresentando o conteúdo de forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais motivadora, abordando aspectos pedagógicos ou metodológicos que facilitem o aprendizado. Na pesquisa que fizemos para essa entrevista, vimos que o senhor trabalha muito com softwares livres. Qual é a vantagem de trabalhar com eles? Realmente, você tem razão. Nós temos participado de uma rede internacional, que é a rede Qualypso. O Qualypso é um projeto financiado, totalmente financiado, na realidade, pela comunidade europeia. e envolve vários países. China, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia. E a concepção é de que a gente olha o software livre como uma alternativa também à produção e não só o software privado. Então, você aí tem que se preocupar em ver aspectos legais, modelos de negócio, a confiabilidade do produto de software livre, de forma que tanto o cidadão quanto a indústria e o próprio governo usem esses sistemas de software com segurança. Inclusive, tem um aspecto que eu considero fundamental, que é que a gente tem trabalhado, tanto no Qualypso quanto em outras iniciativas, de, a toda tecnologia, você ter um material de treinamento disponível, também livre. Então, tem aí uma tecnologia, então nós teríamos, por exemplo, temos uma ferramenta de teste, teste de software. Então, aí nós temos o manual do usuário, o manual de evolução, daquele sistema, de forma que seja fácil também o entendimento e a aplicação daquele produto. O senhor, além de diretor do CMC, é também presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Quem mais participa e quais são os objetivos da SBC? Bom, a SBC, que é www.sbc.org.br, é uma sociedade científica, então ela tem mais de 30 anos, 31, vou fazer 32 agora. E nós temos uma participação, tanto de pesquisadores, indivíduos, quanto instituições, instituições de pesquisa, universidades, que podem ser sócios institucionais da sociedade. Na SBC nós temos essa preocupação de articular ações estruturantes, propor ações estruturantes e trabalhar no sentido de que as entidades que devem fazer pesquisa e fazem pesquisa, tenham apoio e condições para realizar de forma bem feita e com condições plenas essas atividades. Hoje em dia, o computador e a internet são importantes meios para a informação das pessoas e, por que não dizer, da ciência. Mas tem muita gente que não tem acesso a isso. E também tem pessoas que não sabem usar de maneira correta. Como podemos transformar essa realidade? Essa é uma excelente pergunta, muito relevante e nada trivial, né, Milena? Mas vamos tentar responder. Tentar viabilizar, facilitar e flexibilizar o sistema de forma a que os equipamentos cheguem onde devem chegar é o primeiro ponto. Segundo ponto, você trocou muito bem. Quer dizer, como fazer um bom uso? Aí tem que ser agregar valor de forma que as pessoas saibam ou possam ter o discernimento de saber o que é bom ou não. Porque a informação tem de todo tipo na rede, né? O universo todo está lá. Para o cidadão comum, para o cientista, etc. Então, desde o cidadão comum ao cientista, ele tem que se preparar para realmente ir à internet e coletar e obter aquilo que ele quer, que tenha valor para a atividade dele. Seja qualquer uma delas, como cientista, como cidadão comum ou como governo e assim por dentro, né? E outra preocupação que a gente tem que ter é disponibilizar a informação para o cidadão de forma objetiva, de forma transparente, né? Então, do ponto de vista do governo, por exemplo, você ter uma prestação de contas transparentes, ter essas ações muito bem informadas de que forma que a população possa ter uma análise e tomar um posicionamento frente àquilo, né? O senhor acha que daqui a algum tempo o livro didático será substituído por conteúdos disponíveis na internet? Bom, isso já é realidade, né? Assim como outras tecnologias. Agora, o problema é o custo disso. Até que ponto ele realmente vai estar acessível para o nosso aluno que está lá na escola agrícola, né? Às vezes, sem um mínimo de comunicação. Então, aí são decisões econômicas e políticas que vão acelerar ou não esse processo, né? Existe um outro ponto que se discute nesse sentido, é, será que eu devo deixar de ler, né? De ter o tato, de ter o prazer de virar a folha manualmente, né? Então, essa é outra questão. Até que ponto o computador realmente é efetivo no ensino ou até que ponto ele é complementar e de que forma que essas coisas podem ser utilizadas efetivamente para o ensino e com produtividade, né? Hoje em dia, na sua opinião, a inclusão digital ajuda ou atrapalha na relação entre aluno e escola? Sempre ajuda, né? Você, a inclusão digital, ela sempre ajuda. Você ter os mecanismos, os instrumentos disponíveis para o cidadão e que ele use de forma consciente para a sua atividade, qualquer relação decorrente disso vai ser beneficiada, né? Porque ele vai estar já contextualizado, ele tem o domínio daquilo que pode ser um instrumento tanto de pesquisa quanto de apoio para a pesquisa dele, né? Então, eu entendo a inclusão digital como um facilitador e uma necessidade, né? Mesmo quando eu saio dos muros da universidade, é importante que o cidadão, ele tem acesso pleno àquilo que a sociedade produziu com o esforço dele também, seja via impostos ou o seu trabalho. Então, eu vejo a ação de incluir como uma ação mandatória em qualquer atividade ou em qualquer instituição que se preste a realmente falar no desenvolvimento do cidadão. Professor, agora, para finalizar, na sua opinião, o que devemos fazer, ter ou saber para realmente estarmos inseridos nesse mundo digital? Outra pergunta extremamente difícil, né? Nós devemos estudar, ler, trocar ideias, colaborar, procurar participar de redes de colaboração. Então, você ter a preocupação de ler, adquirir conhecimento, evoluir, estar sempre aberto a novas ideias, a aprender e a trabalhar em equipe, participar de redes de colaboração, fazer uma rede de contatos bastante importante, isso é fundamental, é muito importante. Maldonado, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Milena, obrigado, Matheus, a equipe de apoio aí, parabéns. foi realmente muito grato esse momento, poder assim falar um pouco mais de forma descontraída, se tem que descontraído na frente das câmaras, eu nunca sou, mas realmente foi um prazer. E até o próximo De Cara com Feras. De Cara com Feras. De Cara com Feras. de Cara com Feras.